Eu vou te ensinar como fazer um flyer top para postar nas redes sociais. Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Esse vídeo é para você que quer deixar de ser iniciante no Photoshop para adquirir um conhecimento um pouco mais avançado ou para você deixar de ser um cara amador para se tornar um profissional mais qualificado. Eu explico, além da questão em si do Photoshop, como usar a ferramenta, eu também falo sobre o porquê das coisas. Por que essa cor? Por que esse elemento? Por que é a posição desse elemento aqui? Isso é muito importante para você ter essas referências teóricas, para você colocar isso em qualquer tipo de trabalho. Esses conceitos teóricos, eles servem não somente para este flyer deste tutorial, mas sim para todos os trabalhos que você vai fazer, seja para impresso, seja para o digital. Um vídeo com todas essas informações que são necessárias para que este tutorial tenha um valor mais elevado, tenha um valor mais profissional, ele não dá para fazer em 15 minutos. Então, nosso vídeo tem 45 minutos, mas eu falo para você todos os processos, como conseguir chegar nesse resultado, o porquê, e isso cria um flyer muito mais vistoso, muito mais bonito, muito mais profissional, fazendo com que você possa, em vez de cobrar 10, 20, 30 reais, que eu acho um valor pouco para um flyer, você passa a cobrar 50, 75, 100 reais. Com isso, você também vai passar a ganhar mais dinheiro, e aí, cara, mais dinheiro é sempre bom, né? Vamos começar com o pedido do cliente. Mandou aqui isso para mim no WhatsApp. Temos aqui promoção caipirinha e promoção de chope duplo. Neste tutorial, nós vamos nos concentrar nessa promoção do chope duplo, tá? Eu já sei qual que vai ser a imagem que eu vou usar. Pô, vou usar dois copos de chope. Qual vai ser esse copo? Não sei ainda, tenho que procurar. O fundo. Bom, pensando numa composição de fundo, eu imaginei assim, cara, vou usar um tom parecido com o tom de amarelo do chope. Eu tenho aqui o texto, que vai ser o texto que vai estar bem grande aqui no post, vai ser o texto chope dose dupla. Então, esse aqui são, vamos dizer assim, o conceito, os itens que eu vou ter que trabalhar para esse post passar essas informações. Então, a imagem já está aqui. Eu preciso fazer o primeiro processo de praticamente todos os trabalhos de Photoshop, que é fazer um recorte da imagem que eu vou utilizar. Aqui, nós vamos de varinha mágica. Vou desmarcar aqui o cadeado. Eu já sei que tem que ter adjacências. E aqui, naturalmente, eu já ia olhar e já ia colocar isso aqui em 10. Pronto, cliquei. Cliquei na máscara. Aí, a máscara está ao contrário. Construí para inverter a máscara. Eu acho que já ficou melhor do que antes. E aí, eu já tenho aqui a nossa imagem já recortada. Eu vou vir aqui em imagem, aparar. E aí, você vai fazer exatamente isso aqui, ó. O que que isso aqui vai fazer? Todo pixel que está transparente aqui nos limites da imagem, eles vão ser cortados. E vai ficar a imagem exatamente do tamanho que ela é, essa imagem que a gente recortou. Então, vamos aqui, ó. Dou um OK. Feito isso, eu vou agora dar um CTRL, SHIFT, S. Eu já estou aqui com a pasta onde estão os arquivos do tutorial. E eu vou dar só um aqui, né? Eu vou escrever aqui, ó. Em vez de deixar o nome da Shutter, eu vou escrever aqui, ó. SHOP. Pronto. E vou dar aqui um salvar. Salvei. Beleza. Já está lá o nosso arquivo. Agora, eu venho aqui, ó, em CTRL N, eu vou aqui criar um arquivo 1080, por 1080, opa, por 1080, com 72 dpi. Tem mais problema não. As cores RGB, efetuar RGB ativo e pronto. Criar aqui. Perfeito. O que que eu vou extrair pra cá agora? Antes de chegar nesse tutorial, eu testei vários fundos, mas vários mesmo. Eu encontrei, dentro desse arquivo, eu encontrei este arquivo aqui. Deixa eu voltar aqui a pasta. Parã, parã, parã. Pronto. Está aqui, ó. Encontrei esse fundo. E esse fundo, eu falei assim, pô, está do jeito que eu quero. Tem uma textura, é amarelo. Eu acho que ele vai combinar com todo o layout que eu estou pensando aqui pro nosso post. Então, é só clicar aqui com o bridge aberto, clica e arrasta aqui pra dentro do nosso post. Ele vai aqui se adequar ao tamanho. Vou aumentar aqui um pouquinho e vou dar enter, tá? Deixa eu jogar esse fundo pra fora. Automaticamente, quando eu já coloquei aqui o fundo, eu vou colocar agora a nossa imagem. Eu gosto também de, no Photoshop, fazer isso aqui, ó. Arquivo, colocar vinculados. Esse colocar vinculados, ele deixa o arquivo um pouco mais leve. E aí, é mais fácil de você trabalhar. Vou escolher aqui um tamanho mais ou menos. E pronto. Vou dar aqui o enter. Então, já tenho o fundo. Eu já tenho aqui a imagem. E o que está faltando agora? O texto. Então, resolvi vir aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui tudo. C. D. P. Oh, meu Deus do céu. P. S. D. Que é o Photoshop. E aqui é alfabeto. Eu já vi uma fonte aqui que eu gostei bastante. Essa cor aqui, ela está na mesma linha de cor que eu falo do meu fundo e do Photoshop. Então, olha só. Eu tenho aqui o fundo, o Photoshop, e eu tenho uma cor contrastante, mas também na mesma paleta, vamos dizer assim, desse amarelo. Então, eu achei bem interessante. E aqui, eu tenho essa fonte aqui que está no azul, meio roxo, meio não sei o que lá. Que tá, beleza. Então, vamos agora trabalhar primeiro o nosso Shopping aqui. Então, agora, teoricamente, eu já escolhi uma fonte que não vai ser uma fonte de texto normal, vai ser uma fonte 3D. Já tem o fundo e já tem o Shopping. Mas ainda tem alguns detalhes que é importante. Eu tenho que colocar as horas e o preço. As horas é informação jurídica, praticamente, né? Então, é só para me informar que é só de R$19 até as R$21. E eu tenho o preço, que é um preço atraente. Então, eu tenho que mostrar esse preço de alguma forma para que ele seja bem visível e não polua a imagem. Tem que ser atraente, mas não pode ser algo assim muito espalhafatoso. Enfim, vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês o conceito do que vem agora. Eu tenho aqui que colocar ainda a logo e o preço. Então, geralmente, a logo, ela vem ou nesse espaço aqui ou então aqui em cima. E por que isso, gente? Porque, assim, esses espaços aqui não são aleatórios, tá? Ele tem um motivo para sempre você procurar colocar a logo aqui ou aqui. E esse motivo é a direção do teu olhar, a direção da leitura. Você começa fazendo a leitura da esquerda para a direita e termina aqui embaixo também, da esquerda para a direita. Ou seja, se eu coloco a logo aqui, é a primeira informação que ele vê, o que é interessante. Se eu coloco a logo aqui, é a última informação que ele vê, que também é muito interessante. O que se deve evitar a todo custo é colocar a logo aqui ou aqui. Porque são partes que elas não são hierarquicamente falando o local de se colocar a logo. Então, eu já tenho definido que eu tenho que colocar a logo aqui ou aqui. Mas não é o momento para a gente se preocupar com essa informação. É apenas uma informação que você tem que ter lá na tua mente. Porque quando você estiver fazendo a sua arte, você tem que saber, tá? Eu vou colocar o preço aonde e a logo aonde. É isso que a gente tem que guardar. Mas é só para você saber que você tem que colocar a logo aqui ou aqui. E o preço, teoricamente, você teria que colocar ele também de preferência aqui, né? Então, você vê que vai ter aí um conflito de interesse. Mas a gente vai resolver isso depois, tá? Não agora. Eu só tinha que explicar isso aqui para vocês. Vou apagar isso e vou vir aqui para o nosso texto. Estou aqui com a pasta aberta? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Cadê, ó? C, H, O, P, Chope, D, O, S, E, Dose, Dupla, D, U, P, L, A. Pronto. Chope, dose dupla. Vou arrastar tudo aqui para dentro. Vou dar Enter aqui só para confirmar a inserção do objeto. Então, vocês já viram que já veio aqui tudo como Smart Object, né? Isso aí é muito bom. Não precisa eu transformar cada um. Vou diminuir aqui porque, afinal de contas, senão ia ficar um texto enorme. Pronto. E que não ia caber dentro do nosso post. E eu, como sou um cara que eu tenho toque, eu vou fazer o seguinte, ó. C, H, O, P, Ctrl, J, P de novo, Dose, D, Ctrl, O para duplicar o O, Dó, Z, E aqui, o D para duplicar, cadê? D para duplicar, Ctrl, J, Dose, Dupla. E o P de novo aqui, duplicando, que vem aqui para o Dupla. Pronto. Então, Chope, Dose, Dupla. E aí eu vou aqui travar essas duas imagens, bloquear elas e vou construir aqui o nosso texto todo. Vou deixar o... Deixa eu pegar aqui minha mesa. Vou deixar aqui uma letra um pouquinho dentro da outra, tá? Então, sempre aqui, ó. Só arrastar. Perfeito. As linhas... As linhas guias inteligentes, elas já se adequam aqui. Você está vendo que está ficando tudo retinho. Então, só você fazer isso. Colocar aqui um pouquinho para dentro aqui. Posso vir aqui com a seta. Pronto. Chope, Dose. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Dupla. Então, fazendo isso igual fiz ali separando as... Deixando tudo ali certinho, eu já não tenho problema de uma coisa em cima da outra. Ficou aqui o P, que ele deve ter pego o P errado, ó. O P correto. Tranca deu L. Então, L... Oh, meu Deus do céu. Pronto. Está aqui. Eu que errei. Coloquei o L no lugar errado. Perfeito. E agora, só porque eu gosto também, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse texto, basicamente, ele alinhado nas duas pontas. Então, vou selecionar aqui o Dose. Colocar aqui para o lado. E vou crescer até aqui a ponta. E o dupla de novo. Opa. Esc para voltar. Oh, meu Deus do céu. Ctrl Z. Pronto. Esc. Tan. E tan. Pronto. E vou aumentar aqui também o dupla para pegar aqui e aqui. Então, você viu que ficou meio que um bloco, né? Chop, dose dupla. É exatamente isso que eu quero. Eu vou selecionar aqui toda a frase. Eu vou dar um Ctrl G para agrupar. E vou escrever aqui, ó. Texto. Perfeito. Aqui, em vez de camada, eu vou deixar agrupar. Seleção automática. Pronto. Selecionei automaticamente. Vou pegar aqui o nosso texto. E aí, já começa a tomar forma e a preocupação com a logo. E o preço já vai vir aqui. Eu tenho que ter um preço. Então, o preço, ele tem que ter preferencialmente perto do texto. Então, Chop, dose dupla, R$10. Se eu colocar o R$10 aqui ou aqui, fica esquisito. Então, eu já sei que a logo não vai estar aqui. A logo, provavelmente, teria que estar aqui. Se eu colocar a logo aqui, você vai ver que eu tenho aqui pouco espaço. Eu tenho esse Chop aqui com essa onda que não vai ficar legal. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar aqui o nosso texto para baixo. Porque eu quero jogar ele para baixo. Vou pegar aqui o nosso copo de Chop. Ctrl T. E virar horizontalmente. Pronto. Agora, eu já tenho espaço aqui, ó. Olha só. Perfeito para encaixar a logo. Já aqui, a logo não precisa ser aquela coisa muito grande. Vou até puxar aqui um pouquinho para cá. Aqui está perfeito. Está perfeito. Prontinho. Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho. Está bom aqui. Pronto. Só um ajuste bem fininho. Aqui eu tenho espaço bem interessante aqui para o logotipo. Aliás, o logotipo a gente só coloca empresa porque a gente não tem cliente muito grande, né? Então, eles gostam de colocar logo até para diferenciar o material dele dos outros. Mas uma empresa muito grande, ela quase não coloca logo em rede social. Procura qualquer empresa grande aí. É só o post e nem o nome da marca às vezes tem. Mas você sabe que é dali. Porque afinal de contas, você está na rede social dessa empresa. Não faz sentido nenhum você se confundir com ela. E aqui também eu tenho a questão de colocar o preço. E aqui eu vou colocar a logo, hein? Já peguei aqui a mesma logo do cliente para onde eu criei esse post. E agora eu vou fazer o seguinte. Não vou me preocupar ainda com o preço, tá? Você está vendo aqui que eu tenho um chopp por cima do texto? Eu gosto. Eu acho que esse efeito da imagem por cima do texto, eu acho ela muito interessante. Mas você tem que saber como fazer isso, né? Do jeito que está aqui, é um jeito que não dá para você ter leitura. Então é importante ter leitura. E outra coisa que tem, você vê que o copo, o chopp, tem que ter uma transparência. Não é bem assim. E é isso que a gente vai trabalhar agora. Então eu tenho que deixar aqui esta imagem do chopp, ela seja um pouco transparente para mostrar a imagem do fundo. E quando eu falo transparente, a maioria das pessoas já vem aqui. E opacidade, deixa eu escolher aqui o chopp, ia vir opacidade e diminuir aqui a opacidade do chopp. Cara, não é isso, tá? Se você diminuir a opacidade, você diminui ela como um todo e isso geralmente não fica muito bom não, tá? Então deixa aqui a opacidade em 100% e vem uma coisa que todo vídeo que eu faço assim... Todo vídeo não. Muitos vídeos que eu faço com a imagem, eu sempre uso, que é o tal do Blend If. Então você dá um duplo clique na imagem, ele já vai abrir aqui a nossa aba onde a gente vai fazer o Blend If, que é muito importante. E o Blend If, eu não sei se vocês sabem, mas eu explico isso em vários vídeos, né? Eu vou aqui segurar Alt e aí eu... deixa eu colocar aqui essa janela num lugar que não... Deixa eu só mudar aqui o... pronto pra cá. Tá? Beleza. E aí eu vou segurar Alt aqui, ó. Eu vou mudar o nosso slide aqui. Cliquei Alt e aí tô mudando ele. E eu vou vendo a transparência que ele vai causando. Até chegar, eu posso aumentar aqui tudo pra ver qual que vai ficando bom. Então eu vou indo até eu achar um meio termo que fica perfeito aqui pra gente. Acho que aqui tá legal, já tem uma transparência aqui. Eu tenho uma aqui que tá com esses serrilhado, que eu acho que tá demais, mas a gente pode ver isso depois. E aqui eu tenho o preto também, onde eu posso mexer o preto pra ver como que ele vai se comportar. Tá? Segura Alt e você vai fazer uma divisão. Eu acho que essa divisão não precisa ser muita coisa. Eu acho que é só um pouquinho de nada. Eu acho que aqui ele tá... tá mais legal. Pronto. Aí... e vou dar um OK. É óbvio que só isso desse jeito não ficou legal, né? Isso aqui é só pra gente ter uma noção do que a gente vai fazer. E por que que não tá legal? Ah cara, porque eu tenho assim ó... aqui não tá aparecendo nada. Aqui não tá tão branco. Eu não tô vendo aqui a parte do copo. Tá vendo ó... como ficou esquisito isso. Então, isso aqui não tá tão legal. Antes da gente continuar aqui trabalhando nessa imagem, eu vou fazer o seguinte. Eu tô achando que isso aqui ó... ele tá muito amarelão. Eu não tô conseguindo direcionar o meu olhar. Eu gosto de sempre direcionar o olhar. Então, eu vou colocar aqui uma... uma sobreposição de degradê. Eu vou escolher aqui a cor... o blend mode de multiplicação. O nosso método vai ser esse método aqui. Eu vou usar essa cor e ela vai ser tipo um amarelo. Só que claro, mais escuro. Que é como funciona este blend mode. E aqui eu vou deixar... vamos colocar isso aqui em 90 não. Menos 90. Menos 90. Que a sombra vai lá pra baixo. Posso jogar aqui um pouquinho pra cá. Multiplicação. Eu vou aqui... Regular aqui a opacidade pra esse tanto. Deixa eu só ver. Ó, zero. E pouquinha coisa. Pronto. Eu acho que aqui tá bom. Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu mudar isso aqui, ó, pra branco. Ok. E aí eu vou jogar isso pra cá. E vou dar um ok. Quando eu mudei pra branco, eu já acho que ele ficou muito apagado. Então, eu vou diminuir aqui a... A opacidade um pouco. Perfeito. Aqui tá bom? Como é que tá aqui? Modo, modo... Pronto. Ok. Então, eu já tenho uma melhora significativa aqui. Ainda temos coisas pra arrumar. Por exemplo, eu tenho isso aqui. E eu tenho também essas outras partes, né? Aqui e aqui. E é isso que a gente vai arrumar agora. Como que nós vamos fazer isso? Vou pegar o meu chope. Vou dar aqui um Ctrl J. Eu vou colocar esse chope aqui. Qual que é a camada? Essa aqui é a logo? Essa aqui é a chope que tá por cima. E beleza. E ele vai tá aqui, ó. Você segura Alt e clica na máscara. Ele criou uma máscara totalmente preta, né? Perfeito. É isso mesmo aqui que a gente quer. Agora, eu vou pegar aqui o nosso texto. E é o seguinte. Essas fontes que tem aqui, embaixo, eu quero que ela apareça um pouco mais aqui na imagem de cima. E eu não quero fazer isso com transparência, porque eu acho que não fica legal. Então, eu vou pegar somente essas três fontes, aqui no caso do chope, ó. Camada. Uma, duas, três. Vou duplicar com Ctrl J e vou jogar ela por cima do chope. Olha só, que coisa, hein? Você fez por baixo e agora você está fazendo por cima. Vou dar um Ctrl Alt G. Esse Ctrl Alt G vai fazer o seguinte. Todas essas camadas aqui, ela vai estar incluída somente aqui, ó. Como eu tenho todas as camadas aqui embaixo, você não está vendo a diferença. Mas olha só onde está pegando. É justamente na emenda do texto. E agora sim, eu vou trabalhar os efeitos de cor exatamente nessas letras aqui, uma a uma. Vou começar aqui na letra O. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar o Blend Mode. Eu não sei qual vai ser o Blend Mode que eu vou usar. Então, eu sei que vai ser nesse pedaço aqui, ó. E aqui eu vou escolher uma dessas opções. E aí, eu acho que entre o sobrepor e a luz direta, eu gostei mais da luz direta. Lembra que eu falei sempre colocar aqui um Blend Mode. Então, vamos dar um duplo clique. Ele abriu o Blend Mode e, de novo, a gente vai aqui escolher algumas configurações. Eu vou segurar Alt. E aí, vamos puxar bem, que eu quero uma luz bem de boa. Legal aqui. Mesma coisa, segura Alt. Opa, tudo não. É só isso aqui. Pronto, olha lá. Bem suave a luz. Você está vendo a diferença? Olha só que bacana isso. Como eu tenho aqui esse slide, e aí eu também vou passar aqui para ver se ele tem alguma função nisso. Se não tiver... Gente, tecnicamente falando, eu não sei te dizer especificamente para que servem esses slides. Ah, o que ele faz no Photoshop? Ah, ele pega a luz da camada, multiplica. Não sei te dizer. Mas eu sei em mente o que mais ou menos ele faz e eu acho que a gente precisa sempre testar. Então, para mim, eu acho que aqui está de um jeito bem bacana. Eu vou dar aqui um Ctrl O. Vou colocar aqui, clica com o botão direito do mouse, copiar estilo de camada. E eu vou aplicar esse mesmo estilo nas duas imagens acima, que provavelmente vai fazer a mesma coisa. Colar estilo de camada. Ele já muda o blend mode e também já faz o blend if automaticamente. Então, agora eu tenho uma imagem que está muito mais interessante. Pelo menos nessa parte aqui do C e do O. Vamos fazer isso também com essa letra D, com a letra O, com a letra D aqui e com a letra U. Vamos repetir todo esse processo. Vou aproveitar esse momento e vou pedir para você que ainda não dê o like nesse vídeo. Dê agora. Se esquece não, o like ajuda a gente demais. Aqui em cima, eu achei que ficou de boa. Aqui, eu já acho que está demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui diminuir essa opacidade dessa letra, para deixar ela só um pouquinho aparecendo. Aí, no caso aqui, é a opacidade mesmo. Aqui já não é o tal do blend if. O O aqui também está a mesma coisa. E olha só, mais uma coisa interessante. Você está vendo que o O está por cima do D? Ele tem que ficar por baixo. E aqui, no caso, não adianta eu mudar para baixo ou para cima a camada, porque eu estou com um modo de mesclagem diferente. Então, não importa onde que a camada vai estar, se é por baixo ou por cima, isso aqui vai aparecer. Então, o que eu vou fazer? Segura CTRL. Vou clicar aqui no D. Ele fez a seleção do D. E agora, na nossa camada O selecionada, eu vou ativar ela. E eu vou agora só criar aqui uma camada. Ou seja, tudo que tem aqui no D, ele está deixando aparecer. Mas eu não quero que ele apareça, eu quero que ele esconda. Então, o que eu vou fazer? CTRL, SHIFT, I. É porque eu devia ter feito isso antes mesmo da... Oh, gente, é CTRL, I só, né? CTRL, SHIFT, I não. É só para inverter essa seleção. Então, agora, o O está atuando em toda a área e está ainda por baixo do D. Era isso mesmo que eu queria. Então, vamos lá agora. Também no O, eu vou aqui diminuir a opacidade até achar aqui um termo legal. Então, você que escolhe aí, não sei qual texto que você está fazendo. No D aqui de baixo, a mesma coisa. Vamos diminuir aqui a opacidade. Perfeito. E no U também. Tanto no D lá de cima, quanto nesse U aqui, a gente vai ter que fazer esse recorte do D. Segura CTRL, clicou no D para fazer a seleção, camada do está ativada. E agora, para você não ter que inverter a seleção, você só vai segurar ALT e clicar no ícone de máscara. Então, ele já fez aqui a máscara do jeito que a gente precisa. Então, basicamente, essa parte de cor, ela já está bem mais interessante do que estava antes, né? Mas ainda temos alguns problemas, ó. Essa transparência que está aqui, ela ficou boa, mas eu acho que não está tão boa, ó. Tá vendo? Aqui a espuma que está aparecendo embaixo. Então, não curti muito isso. Então, como que a gente vai arrumar isso? Aqui em cima, eu tenho a camada, eu tenho o chopp mesmo. Eu vou aqui, ó. Segura Shift. Cliquei na máscara. Então, essa máscara, ela acabou desativando. Então, você viu aqui o chopp todinho, ó. Então, quando ficou aqui, algumas partes ficaram melhores, mas você está vendo que aparece aqui algumas coisas que eu não acho tão interessante assim? Então, é isso que a gente vai tentar arrumar aqui agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar o estilo de camada para ela retirar o Blend If. Agora, eu tenho aqui a camada como um todo. De novo, segura o Shift. Ele volta a colocar essa camada aqui toda em preto para fazer desaparecer. E agora, eu vou dar aqui um zoom. Vou pegar aqui um brush na nossa máscara. O brush tem que estar aqui branco. Aqui está sem, sem normal. Aqui eu vou deixar, ó, 10%, certo? Vou pegar aqui o brush, botão direito, dureza aqui em zero. Vou diminuir aqui o tamanho. E a primeira coisa que eu vou fazer é passar bem aqui no copo, ó. Vou deixar esse copo aqui, cara. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho aqui do brush um pouquinho, porque isso aqui ele tem que aparecer mais, ó. Então, eu vou dando vários pontinhos e aí você vai vendo que a máscara vai se construindo e aí onde está ficando branco é onde vai aparecer mais da nossa imagem, tá? E aí você vai fazendo isso aqui aleatoriamente, só para não ficar essa coisa muito falso que eu acho que está aqui agora, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho, porque eu acho que no copo ele não pode ser assim tão transparente, tá? Então, eu vou dar aqui, passar aqui várias vezes aqui no copo para marcar bem o copo. Vou aumentar de novo, aí por exemplo aqui, ó, aí você vai deixando, deixa eu aumentar para 20% e aí você vai passando aqui na máscara e a máscara vai revelando e aí ele vai escondendo um pouquinho da letra, ó. Para não passar em tudo, olha só, estou passando bem nas bordinhas aqui e olha só como está ficando bem melhor do que estava antes. Aqui a mesma coisa, você está vendo que eu tenho uma transparência aqui? Pô, eu não quero isso, então o que eu vou fazer? Principalmente aqui, ó, nas arestas eu vou deixar para ficar aparecendo maior. Ali está em 20, 20, tá bom? Perfeito, deixa eu passar aqui. Nas arestas vai aparecer um pouquinho mais do que no meio. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho e também colocar aqui 10%. Ó, aí você vai fazendo isso e você consegue ainda, você percebe ali a letra, mas você também percebe muito mais da espuma. Então eu acho que isso é bem interessante, que você tem ainda uma transparência, você consegue ver que há um efeito, mas você vê também que é algo bem mais natural do que deixar somente do jeito que estava aqui. Então você vai fazer isso durante toda a extensão que você achar que deve. Isso aqui, cara, é coisas que você vai aprender muito com o tempo, estudar muito de luz, ver várias imagens, para você pegar assim, porra, onde eu devo aplicar isso? Então não tem uma receita de bolo. Eu, como falei, eu sempre passo aqui nas arestas para deixar elas mais escuras, igual por exemplo aqui, ó. Não tem lógica nenhuma eu ter essa transparência aqui. Então vou colocar aqui 20%, já está ali, e aí eu vou passando aqui para esconder aqui um pouco mais disso. Olha aqui como é que está, ó. Nem parece que tem. Então vou esconder também, que eu posso esconder bem mais do que os outros, já que ele é tudo escuro. E vou passar aqui nessas arestas todas, olha. Aqui, aqui também, escurecer aqui um pouco mais. Aqui, principalmente aqui, ó, olha só, não tem lógica. Se eu faço isso aqui fica feio, ó. Não fica um trabalho bem requintado. Cara, e esses detalhes, é os detalhes que vai fazer você sair de um cara amador no Photoshop, para um cara mais profissional, para um profissional que pode cobrar mais caro. Então, como eu falei, esse negócio de cobrar 10, 15 reais para o post não existe. Você desvaloriza todo o trabalho de uma galera. Então você tem que saber esses detalhes, para que as pessoas olhem e falem. Realmente, esse post aqui vale 50, 100 reais, enfim, o trabalho que você vai querer. Então você vai passando aqui aonde você deseja, ó. Então tem vários lugarzinhos. Pronto. Eu acho que podemos passar aqui também, aqui mais um pouquinho, certo? Beleza. E aqui eu vou passar também mais aqui, para deixar mais branco aqui nessas partes desse chope aqui, ó. Ele já está meio transparente mesmo, mas é importante, ó. Está vendo aqui, ó. Então a gente pode tampar mais um pouquinho, para ficar um negócio mais real, mais aparecendo. Aqui, na verdade, eu vou inverter o nosso brush. E eu vou deixar aqui, na verdade, um pouco mais transparente. Porque é como se fosse o copo, se o copo é de vidro, então aqui eu tenho que estar com uma transparência até um pouco maior, porque ele tem que mostrar um pouco do fundo. Então, aí você vai fazendo alguns pontos, dando vários pontinhos, várias clicadas. Quase que não sai, tá? E aí, beleza. Já está aqui. Olha só a diferença que nós temos agora com todos esses detalhes. Do chope, das fontes e agora do texto aqui embaixo. Mais uma coisa ainda, você está vendo que a gente fez aqui em volta e está ok, mas olha só, isso aqui não tem sentido nenhum, tá? Isso aqui tem que estar mais escuro, então vamos selecionar de novo a máscara, brush, vou aumentar, vou apertar X para inverter, para vir aqui para branco, deixar aqui em 20% e aí eu vou passar mais forte aqui no meio, ó. Tá, mais forte aqui no meio, vou diminuir aqui para 10% e vou passar também um pouquinho de nada aqui do lado. Então você, olha só, você está vendo que eu consigo ver a letra ainda, né? Mas também não fica aquela coisa meio estranha, ó. Aqui eu passei, apaguei tudinho aqui no meio, porque eu quero o chope no meio mais forte do que nas pontas, então, olha aí, ó. Perfeito, agora sim, diminuo aqui, posso ainda aqui, ó, você está vendo que eu tenho aqui uns noise, uns negocinhos, uns isquinhos? Vou passar nessas arestas também desse lado aqui do chope, que está menos visível, mas para compor a imagem como um todo, a gente também tem que fazer essa seleção aqui direitinho, ó. Aqui ele vai ficar mais branco, perfeito, e aí está perfeito. Então, nós já temos aí a parte, pelo menos do chope, essa parte está feita. Eu acho que a maioria das pessoas entende a teoria das cores de um jeito meio errado, porque, ah, é amarelo, é fast food, verde, é vida saudável. E, cara, a teoria das cores é muito mais do que isso, tá? Mas eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa que o próprio Photoshop, ele já te dá a teoria das cores de mão beijada. Para eu te dar um exemplo básico, olha só, o Photoshop entrega toda a teoria das cores nas suas ferramentas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, me dizendo que a cor oposta ao amarelo é o azul. Então, se eu quero destacar algo no amarelo, eu uso um azul que vai ficar uma cor bem contrastante. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar o azul no amarelo para fazer a parte do preço, porque praticamente todo o nosso flyer já está pronto, só está faltando o preço, e é o que nós vamos fazer aqui agora. O preço, ele vai ser bem mais rápido do que o texto do chope, tá? Vou abrir aqui de novo o bridge, vou aqui em HD, PSD, alfabeto e os cachorros taquilate. Alfabeto e aqui, ó, esse lettering que a gente acabou de usar. Eu tenho ele em vermelho e eu tenho ele aqui no azul, que é meio roxo, que é meio apagado, enfim. Não gostei tanto dessa cor, mas deixa com a gente que a gente vai arrumar. Então, eu vou escolher aqui, ó, um, zero, a vírgula, né? E aí eu vou clicar, arrastar para dentro do Photoshop, enter, enter, enter. Vou jogar aqui os três para cima. Vamos jogar aqui de novo, que ele não vai aparecer ali no O. Vou diminuir, parã, ok. Tá legal aqui, deixa eu ver. Tá legal aqui, ó, pronto. Então, nós já temos aqui o espaço aqui para o dez, né? Vamos dar aqui um zoom. Aí, então, eu vou trabalhar, ó, um para cá, o zero para cá, a vírgulazinha bem aqui embaixo. E o nosso zero, zero. Esse zero, zero aqui, geralmente, eu quase não coloco, gente. Eu coloco só o dez ali, preço e o RS, mas nesse caso aqui, eu falei, pô, vai ficar bacana aqui. Pronto, puxei para cá de novo. Vou deixar aqui exatamente desse jeito. Esse aqui também eu vou dar uma diminuída aqui. Pronto. Então, nós já temos aqui o nosso preço. Olha só, se eu deixar aqui o preço, eu falei que o azul contrasta, né? Então, nós já temos aqui basicamente isso. Mas eu não gostei. Eu acho que desse jeito aqui, ele ficou meio perdido. Então, o que eu vou fazer? Eu resolvi fazer um box aqui, um quadrado. Quer dizer, não um quadrado. Deixa eu explicar para vocês. Se eu fosse colocar aqui um quadradão, cadê? Um quadradão, olha só. Não combina em nada, né? Vou colocar aqui U e vou colocar aqui uma cor azul também. Já que é para contrastar, bora contrastar. Então, você viu que se eu colocasse aqui esse quadrado, simplesmente colocar ele por colocar, ele não ia ficar legal? Deixa eu colocar ele em cima do fundo. Olha só. Nada a ver. Eu tenho um negócio cheio de movimento, cheio de ondas. Então, se eu colocar um trem desse quadrado, não vai servir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com ondinhas. E é isso que a gente vai fazer um box com ondinhas, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando a Pentool. Então, só clicar aqui na Pentool. CapsDook está ativado. Eu vou desativar. E aí, eu vou fazer isso aqui. Lembra que eu falei na aula sobre a Pentool? Aliás, se você não sabe usar a Pentool, clica aqui no card que está aparecendo aí no seu canto superior direito, que você vai ver um vídeo muito bom sobre como usar a Pentool. Nesse caso aqui da Pentool, eu vou usar essa ferramenta curva, porque ela já vai me dar a curva do jeito que eu quero. Ela não faz linhas retas, tá vendo? Ela só faz linhas curvas. E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Perfeito. Deixa eu ver aqui, tá bom? É, eu acho que do jeito que está aqui, tá bom. Com o P de novo, aqui, ó, selecionei P, eu vou pegar esse ponto e vou deixar ele aqui em cima. Eu acho que desse jeito aqui está perfeito. Dei um Enter, Ctrl U, para ativar aqui as opções da nossa forma. Vou usar aqui um azul. Deixa eu clicar aqui em algum canto. Deixa eu ver. Esse azul aqui está ok. Está ok, perfeito. E vou retirar essa... Não vou retirar não, vou deixar esse azul aqui, ó, o contorno em volta, o traçado. Vou deixar nesse azul aqui um pouquinho mais claro. Perfeito. Está aí, é isso mesmo. Esse nosso texto aqui, dos 10, eu estou achando que ele está meio apagado, tá? Eu vou dar aqui um Ctrl G, para agrupar tudo. Vou escrever aqui, ó, preço, Enter, perfeito. Vou aqui, em vez de camada, vai ser agrupar, e agora eu vou puxar ele. Ah, a vírgulazinha não entrou? Onde é que está essa vírgula aqui? Ah, você está aqui dentro, né? Pronto, agora sim, ó. Tudo junto aqui, e perfeito. Eu ainda acho que esse azul aqui do número, ele está muito apagado em relação ao restante da nossa imagem. Então, a gente vai fazer um ajuste agora, para ficar um azul um pouquinho melhor. Para fazer esse ajuste, eu tenho várias opções, mas a primeira que eu tentei, e deu certo, foi aqui o misturador de canais. Eu quero trabalhar exatamente aqui no canal azul, para deixar isso aqui num tom mais azul. Então, para mim, aqui, eu vou fazer os testes de novo. Eu não sei te dizer minuciosamente o que vai acontecer quando vocês mexem esses slides de canal. Eu acho que tem muita gente que sabe essa parte teórica, mas eu recomendo para vocês que, cara, se você não sabe, mete as caras e vê o que está acontecendo. Lá na frente, quando você quiser se aprofundar, eu acho que aí sim compensa você trabalhar com conhecimento. Ah, se eu mudar o slide verde, vai acontecer isso, isso, aquilo, outro. Eu acho que o resultado que você faz vendo isso visualmente, é tão bom quanto você saber o que está acontecendo na teoria. Então, eu sei que eu vou mexer aqui no canal azul, então eu vou pegar aqui o nosso slide verde e eu vou aumentar aqui um pouquinho. Nosso azul já ficou mais azul, mas em contrapartida, tudo aqui ficou esquisito. Por quê? É só eu clicar nessa setinha. Quando eu clico nessa setinha, o que eu faço aqui acontece somente aqui no grupo do preço. Está vendo essa setinha? Ela está aplicando somente nesse grupo, então tudo que eu fizer aqui vai aparecer somente aqui. Então, eu tenho aqui agora o azul. Posso, deixa eu ver, mexer aqui um pouquinho, por exemplo. Deixa eu mexer aqui no slide azul. Então, o que está preto ali, olha só como é que fica, vai aumentando. Então, eu acho que agora isso aqui está bem melhor do que estava antes. E para não ficar algo tão aceso, eu vou mudar aqui um pouquinho essa cor. Eu não vou deixar esse azul tão gritante, não, tá? Acho que eu vou deixar uma cor quase um roxo, um pouquinho mais aqui para cima. Acho que essa cor aqui está bem melhor do que estava antes. Acho que agora está bom? Está bom. Então, aqui nós já temos aqui, olha, chope, dose dupla, R$10,00. Está de um jeito bem legal. E agora, como é uma informação jurídica, eu vou colocar aqui, olha, de 19 às 21 horas. Vou colocar o H aqui também. Vou selecionar o texto todo. Aqui está com esse T maiúsculo. Eu vou desmarcar eles, porque eles, essa, esse H tem que ser minúsculo. E vou dar aqui H de novo. Mas a fonte, como um todo, ela mesmo, ela já é maiúscula. Então, eu vou escolher uma fonte aqui que seja minúscula. Eu poderia lá, de novo, vir aqui no, nesse programa aqui do Fontbase, escolher aqui alguma das fontes, mas eu já escolhi. E a fonte é essa. Fá, B, Tab. Isso aqui ficou legal. Vou aqui colocar aqui uma cor branca. E para preencher melhor, eu vou colocar aqui, olha, de 19 horas às 21 horas. Porque eu podia colocar de 19 às 21, mas aqui, olha, eu posso fazer isso e aumentar, que ele não vai ficar muito feio. Muito feio não, não vai ficar feio. Então, eu já tenho aqui uma informação jurídica. Pronto, vamos lá. Quase pronto. O que me incomodou? Isso aqui foi algo que eu fiz. E eu, pô, cara, beleza, tá quase bom. Eu vou aqui, essa cor aqui não tá boa. Essa cor aqui tem que escurecer um pouquinho mais. É, acho que aqui agora tá bom, tá? Perfeito. Agora sim eu tenho um equilíbrio legal. Então, eu tenho aqui o azul, eu tenho aqui esse, o azul também do preço, eu tenho aqui o chopp, eu tenho a transparência, tá tudo bonito. Mas tem uma coisa que me incomoda. Eu não tenho equilíbrio, parece que as coisas não estão muito interessantes. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer um elemento gráfico pra aparecer aqui. Um elemento qualquer. Aí é só coisa estética mesmo. E qual que foi esse elemento? Ctrl U, eu vou vir aqui, ferramentas de forma personalizada. E aí eu escolhi aqui, essa forma aqui, ó, que é a nossa seta, ela já tá aqui escolhida. Vou, aquele que faz, então, uma seta, né, escolhi shift pra ficar do mesmo tamanho. Vou escolher aqui a mesma cor que eu escolhi essa cor aqui de baixo. Então, eu venho aqui com Ctrl U, escolho a cor e só clico aqui, pronto. E vou retirar esse contorno, tá? Tá do jeito que tá aí a seta, vou fazer ela aqui pra baixo, mas eu acho que ela tá muito grotesca, ela tá muito grossa. E eu não quero isso. Então, o que que eu faço? Simplesmente, clico aqui no aponta, seguro shift pra ficar desproporcional. E aí, eu faço isso aqui, ó. Eu acho que do jeito que tá aqui tá bom. Vou diminuir ela com shift mesmo, desse jeito que tá aqui. Agora eu acho que tá melhor. Podia ter feito isso em todas, né, mas, enfim. Vamos fazer isso aqui. Pronto. Só pra mim ter uma ideia. É, assim vai ficar melhor. Então, vamos lá, duplicar aqui, ó. J, 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 J. Então, acho que foi dois, quatro, seis, oito, pronto. Vamos lá. Pego uma qualquer aqui, ó. Seguro shift. Jogo até aqui embaixo. Na aba das camadas, cliquei na primeira, segurei shift, cliquei na última. E agora, distribuição. Perfeito. Acho que tá bem melhor, mas ainda acho que cabe mais. Escolhi três. Ctrl, J, dupliquei, porque não me importa a ordem. Seleciono todas de novo. E aí, eu faço essa distribuição. Pra mim, agora, tá uma distribuição mais legal. Ctrl, G, pra agrupar tudo. Vou dar aqui o nome de setas. E agora, eu vou jogar aqui a nossa seta. Vou jogar ela pra baixo do chope, ó. Acima do texto. Tá perfeito aqui. Eu acho que ficou perfeito. Mas eu acho que tá aparecendo demais essas coisas. Por que que tá aparecendo demais? Então, vamos... Ah, é óbvio. Eu vou ter que usar o quê? Nessa camada aqui de cima, ó. Eu vou ter que pintar mais. Porque onde tá aqui tão escuro, você vê que apareceu diferente. E não quero isso. Então, vamos lá pra nossa aula de pintura. Seleciono aqui a máscara. Tecla de atalho B. Eu vou deixar aqui a transparência em 30%. E agora... Aqui tem que tá branco, tá, gente? Ó, X pra voltar pra branco. E aí sim, eu vou pintando aqui tudo dentro desse copo. Porque eu acho que não precisa aparecer nada disso. Vamos lá. Vamos pintar aqui. E não precisa você pintar a máscara totalmente de branco ali. Mas essas transparências aqui, acho que não agrega muito, não. Então, vamos lá. Aqui é trabalho mesmo de olho, tá, gente? Não tem esses negócios de aplicativo que faz o trem automático. Eles não rolam muito, não. Tá em 30%. Vou deixar em 10%. Tá muito. Eu vou deixar aqui em 5%. Vou dar só um cliquezinho aqui, ó. Pra aparecer só um pouquinho do azul ali de fundo. E aqui também, eu vou esconder toda essa parte aqui, ó. Porque eu quero que aqui tenha uma... Eu quero que tenha aqui uma espuma mais vistosa. Então, eu tenho que fazer com tudo isso aqui, ó. Que a espuma mesmo seja... No caso, você tá vendo que ela estaria uma espuma bem brossa? Então, é essa a ideia que a gente quer passar, ó. Então, vamos fazer tudo isso aqui. E aqui no meio, a gente vai pintar só um pouquinho a mais, tá? Não é muita coisa, não. E aí, a gente tem que ser bem sutil mesmo, pra que tenha aquela transparência bem de leve. Nada muito aparecendo demais, não, ó. Então, vamos lá. Então, olha só, cara. Como eu já tenho uma transparência, você vê que eu tenho uma transparência aqui da seta, na espuma. Até aqui no Shop, se você quiser, ó. Vamos aqui, X, pra esconder um pouco. Deixa eu marcar aqui, em vez de 20, vou marcar aqui 5%, dá Enter. E agora, só dou um cliquezinho aqui, ó. Só um bate, pra mostrar aquele azul, mas lá no fundinho mesmo. E aí, tá aqui a nossa... A nossa arte aqui, ó. Ela tá pronta. Foi exatamente isso que eu mandei aqui pro cliente. E antes de mandar isso aqui pro cliente, né, se não ia ficar um vídeo muito grande, o que que eu fiz? Eu usei aqui sombras pra aparecer aqui, pra criar um volume maior. Não vou mostrar como eu fiz isso aqui, mas eu vou te mostrar a diferença de sem sombra e com sombra. Bom, pra você, você pode achar assim, poxa, agora tá bom, né? Tá tudo legal aí, eu falo. Então, pra você ser o cara realmente profissional, top no Photoshop, você tem que se atentar a alguns detalhes. O que que tá acontecendo aqui nessa imagem? O meu olhar, ele não tá tão assim pra minha imagem, ele tá um meio perdido. Então, como que eu faço pro olhar ficar focado no campo? Uma das armas que a gente tem é usar uma moldura, né, uma vinheta, vamos dizer assim. Então, olha só a diferença que tem aqui. Eu apliquei uma vinheta, veja bem aqui do lado, ó. Olha como a marca, ela se sobressaiu sem ficar poluído. Eu tenho aqui um foco de luz bem no meio, então o teu olhar, ele vem naturalmente aqui pro meio. E o que acontece, aqui nas letras mesmo, ó, eu coloquei uma sombra onde tem uma letra que fica em cima da outra, né? Então, eu coloquei uma sombra fazendo isso somente na letra que a gente tá querendo. Então, você vê que eu não tenho uma sombra embaixo, eu tenho uma sombra só na junção das duas letras. Aqui embaixo, olha só que interessante, sem, né, olha só, tá um copo aqui normal, transparente, mas na realidade, essa transparência nunca ia ser assim. Nós iríamos ter uma distorção da luz, então foi feita essa distorção da luz também, ó. Agora ou depois, você vê que, cara, parece assim que tá muito mais agradável, né? E também aqui, nós colocamos aqui a sombra, né, na nossa fonte inteira. O que acontece aqui, e eu vou mostrar pra vocês, é o seguinte, ó, você tá vendo que eu não tenho sombra aqui? É porque, nesse caso, o nosso Ozinho aqui tinha que tá em cima, tá? Então, é um dos detalhes que você tem que prestar atenção pra aparecer. Já que a sombra tá vindo da esquerda para a direita, então, se eu colocasse esse O em cima desse, aí sim eu ia ter uma sombra. Mas, é um detalhe que não vou fazer aqui agora, mas tô falando isso aí pra vocês. Então, essa aí é a nossa arte final. Vou dar aqui um Ctrl 0, F uma vez, F duas vezes, Ctrl R e Ctrl 0 de novo. Olha só como que fica aí a imagem, um post bem bonito, bem criativo, e que você só consegue esse resultado fazendo esses passos que eu falei pra você. E mais do que isso, não só seguir passos, você tem que entender como funcionam as ferramentas do Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído pro seu conhecimento. Se gostou, por favor, deixa o seu like aqui. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Em troca da sua inscrição, eu ofereço vídeos toda semana com conteúdo muito bom sobre fotografia no Photoshop, design gráfico no Photoshop, e o Photoshop como um todo pra gente brincar, fazer efeitos, enfim. Tudo o que você precisa saber sobre este programa incrível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto